E aí, André? Vamos dar uma quebrada. É, eu vi. O mar tá um azeite. Bora, passiu. Fui. Meia hora, tô aí em Ipanema. Tchau, tchau. Valeu. Hoje foi um dia emocionante pra mim, pois finalmente consegui um tempo para surfar em Ipanema, um dos lugares mais icônicos para o surf no Brasil. Acordei cedo, animado, com as previsões de ondas perfeitas para hoje. O céu estava brilhando no céu azul e o clima estava perfeito para um dia na água. Seis e meia da manhã, saí de casa com minha prancha debaixo do braço e minha roupa de neoprene, pronto para encarar o dia. Cheguei à praia de Ipanema. Já pude ver várias pessoas se preparando para surfar. O clima estava contagiante e a energia no ar era incrível. Agora fui dar uma corredinha na praia de Copacabana. A praia de Copacabana estava incrivelmente bonita, com suas ondas suaves quebrando na areia. Corri ao longo da orla, com a vista espetacular do mar à minha direita e os famosos calçadões de Copacabana à esquerda. A multidão de espectadores, ao longo do percurso, nos incentivava e a energia era constagiante. Fiquei instantaneamente cativado pela presença desse vira-lata simpático. Seus olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e serenidade. Hoje foi um daqueles dias em que minha jornada começou no ponto de ônibus. E essa simples experiência se transformou em uma pequena aventura cotidiana. Hoje, tive a sorte de testemunhar mais um pôr-do-sol espetacular em Copacabana. Uma experiência que nunca deixa de me maravilhar. O céu estava pintado como uma paleta de cores que... Hoje, tive a oportunidade de explorar a encantadora Ilha da Jigoia, localizada na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Esta ilha, um verdadeiro refúgio urbano, é um tesouro escondido que oferece uma experiência única e relaxante longe da agitação da cidade. Comecei minha jornada ao pegar um pequeno barco que nos levaria da margem da Barra da Tijuca até a Ilha da Jigoia. O trajeto foi curto. Ao desembarcar na ilha, foi recebido por ambiente acolhedor e sem carros, com ruas estreitas de terra e uma atmosfera serena. As pessoas caminhavam a pé ou pedalavam suas bicicletas, criando uma sensação de comunidade única. A água tranquila e o cenário natural proporcionaram uma experiência relaxante e revitalizante. Além disso, observei pássaros e a vida selvagem na região. Há uma variedade de trilhas que percorrem a vegetação exuberante, levando as praias isoladas e mirantes com vistas deslumbrantes da lagoa da Tijuca e da floresta que a cerca. Para o almoço, escolhi um dos restaurantes à beira da lagoa da Tijuca, que oferece uma variedade de pratos deliciosos da culinária brasileira. Saboreei um prato de frutos do mar, enquanto admirava a vista panorâmica da lagoa. Hoje, aproveitei ao máximo o meu dia na Barra da Tijuca, um bairro vibrante e diversificado do Rio de Janeiro, conhecido por suas praias deslumbrantes, suas atrações naturais e sua vida urbana agitada. Comecei com o dia com uma caminhada tranquila, pelos parques e depois pela praia. Areia macia sobre meus pés e o som das ondas quebrando eram um lembrete constante da beleza natural da cidade. Foi um dia incrível na Praia da Barra, onde a natureza, a diversão e a tranquilidade se uniram para criar uma experiência verdadeiramente memorável à beira-mar. Caso você tenha gostado desse vídeo, por favor se inscreva. Obrigado. Te vejo mais tarde, de repente em outro vídeo. Amém.